Olá pessoal, bem-vindos para mais um resuminho aqui no canal de olho nos famosos e vamos acompanhar hoje a Camila Camargo, seus filhos, a Juju aqui muito linda, né? E também o Joaquim, o marido, eles foram para a praia pessoal, foram se divertir um pouco, né? Então aqui eles estão na casa, né? A Juju vai comer ali o pãozinho rosa dela, pãozinho de beterraba e para quem não sabe a Camila é filha do Zezé de Camargo e da Zilu, então vamos acompanhar o vídeo, deixa teu like, comenta, compartilha e até o próximo, um grande abraço! Fala, bom dia, Juju! Vem aqui, vem comer seu pãozinho rosa! Oh meu Deus do céu! Vem aqui! Bom dia, meu povo! O Juju tá aqui comendo um pãozinho rosa, ó, um pãozinho de beterraba! Vem aqui! Júlia! Júlia! Olá! Não passei por aqui antes porque a gente estava organizando tudo para viajar, pra um hotelzinho super gostoso aqui, o tempo não tá tão favorável, mas a previsão é de que amanhã é melhor, super gostoso! Fazia tempo que a gente não fazia isso? Ai, cá estamos! Vou pegar um casaquinho pro meu periquito, olha que gostoso, depois eu mostro mais aqui pra vocês. o chalézinho aqui. Oi, meu amor! Não, o papai foi lá pegar uma coisa pra gente, uma canga pra gente poder sentar, que coisa mais linda! Olha a canga! Oi? Aonde? A canga? Tá lá no hotel, ele foi lá pegar. Só tem a canga? O quê? Só, aí ele já vem, tá bom? Ah, porque ele tá pintando! Olha que bonitinho aqui, tem essa parte aqui no... Oi, meu amor! É! Olha lá! Aí aqui tem um redário. Olha, você viu que eles estão deixando, ó, tem frutinhas ali pros bichinhos comerem. Ali, ó, é porque agora tá... Agora tá molhado, mas ó, tem uma casinha na árvore, vocês viram? Não, ó, vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos lá ver.